Estamos acompanhando aqui o resgate deste animal que caiu aqui dentro dessa manilha, tá aí ó. Mostra, olha aí o rosto dela aí ó. Já dá pra ver o focinho da vaca daqui ó, olha só. O trabalho aí dos bombeiros, juntamente com a população. E a gente também trazendo aqui essas imagens com exclusividade pra você que nos acompanha. Vamos acompanhar aqui o resgate. Que hora foi mais ou menos que vocês deram conta dela aí? Umas e cinco horas da tarde. Pronto, ela pertence a um senhor que mora aqui perto mesmo, né, de um morador aqui da região. Tá aqui ele aqui, inclusive, tá ajudando. Local muito lama-acento, né, por sinal, nós estamos aqui dentro da lama praticamente mesmo. Aí gente, os bombeiros que vêm aqui da cidade de Sobral. Pra auxiliar nesse trabalho, como você vai vendo aí. Montaram aqui uma estrutura pra tirar o animal de dentro, né, com a ajuda de todos os moradores aqui da região, né, os homens aqui que estão ajudando. Também o pessoal do Corpo de Bombeiros que vieram aqui prestar esse resgate, né, a esta vaca que está presa. Ela caiu na manilha e não conseguiu sair. São duas manilhas aí, segundo o que foi informado, ela não conseguiu sair. As manilhas estão cheias de água. Olha só o tamanho do animal aí que vai saindo da manilha. Animal que está desde cinco da tarde aí, cansado, dentro dessas duas manilhas. Esse trabalho muito belo aqui feito pela população junto ao Corpo de Bombeiros que veio prestar esse apoio aqui neste local. Aqui no finalzinho da Rua das Palmeiras, olha só. O pessoal vão fazendo de tudo aqui pra tirar, né, o animal que está... Está dando muito trabalho mesmo, porque é um animal muito grande e pesado. Está mojado, inclusive, né, está esperando aí um bezerrinho. Tem que tomar o máximo de cuidado aí devido à gestação do animal. Coitado do animal, não esboça nenhuma reação, né, cansado já. Oi? Ferido já, né, tem alguns ferimentos já, talvez de tanto se debater pra tentar sair. Não conseguiu, esse animal deve ter sofrido muito aí dentro desse buraco. Essas duas manilhas aí. O animal com certeza estava andando por aqui, bastando. E aí caiu aí nesta manilha. Um pequeno poço aí, né, duas manilhas. Aqui os bombeiros aqui que estão ajudando, né. Rapaz, o bicho está dando trabalho, tá. Pouco, né. Vocês estão desde que horas aqui? Chegou umas nove... Nove e meia. Nove e meia, dois horas. Esse é animal pesado, né. Gigantesco, cara. Como é, já é a segunda? Segunda de hoje. Segunda vaca ou segunda... Tiramos uma lá em Camusim. Foi, né. Como foi a de lá? Ah, lá foi bem mais fácil, né. É, porque aí o local é muito estreito, né, também, pra tirar, né. E a vaca é muito grande, né. E tá até amoljada ela, é o que torna mais difícil ainda, é mais complicado. É, é, se torna mais difícil, viu. Show de bola. O pessoal do resgate aqui também, aqui, ó. Dando apoio. Aqui no que precisar. Até, gente, deixa eu só explicar. Vem aqui pra mim. Deixa eu só explicar. É, porque também ali tem uma estrutura de madeira, né, uns paus que foram improvisados. E o que pode acontecer? No momento que for puxado aqui com essas cordas, essa estrutura, ela pode tombar e ferir alguém, né. Tem muita gente ao redor ali. Então, os meninos do resgate já estão aqui. Se precisar, a gente espera que não precise, mas todas as hipóteses são cogitadas. Então, se precisar, o resgate já tá de prontidão aqui, né, galera. De prontidão pra ajudar nesse trabalho. Tá, 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 tá. Vai, vai, vai. Vai tirar agora. Vai tirar agora. Vai, vai, tá bem pra gente. É agora, é agora. Segura aí, segura aí. Um pouquinho, um pouquinho. As mãos, as mãos, puxa as mãos. Vai, um pouquinho, vai. As gatas emocionantes aqui desse animal. Vai sair agora. Imagens exclusivas aqui do Divulgo Ibiapaba. A nossa equipe trazendo todas as imagens com exclusividade pra você. Tirou? Olha aí. Pronto, gente. Agora, depois de muito tempo aí já, o animal já tá fora, já. Já foi tirado. Trabalho muito belo aqui da população, juntamente com os bombeiros. O corpo de bombeiro aqui, de Sobral, né, vieram pra auxiliar. E conseguiram, conseguiram, conseguiram lograr êxito nesta missão. Parabéns a todos os envolvidos. Um animal grande, um animal muito grande mesmo aí, ó. Foi retirado aqui com êxito deste local. Olha só o tamanho aqui do animal. É, o segundo boi que a gente tirou hoje de Cacimbão. Vamos aqui, como é? O meu nome é o... Subtenente Nogueira. Subtenente Nogueira. Suas palavras aí. É, aqui é o segundo boi, já que o corpo de bombeiro a gente tirou de Cacimbão hoje. A gente tirou agora de manhã em Camusim. Tava mais ou menos uns 15 metros de fundura. E agora a noite a gente foi deslocado pra esse aqui. Muito trabalho. Muito trabalho. Desde nove horas, mais ou menos. Desde nove horas. Mas se não fosse também a população, né? Não, tem que ter. Todo mundo é unido. Se não for, não vai não. Agora aqui, graças a gente foi tirado, porque essas cordas que a gente trouxe, sobraram aí, veio uns cinco cabos de prantidão. Cabo de 60 metros, 100 metros. Talha, né? Veio muita coisa aqui pra tirar, senão eu não conseguia tirar. Essa estrutura que montaram aqui foi montada agora? Acho que montou. Por exemplo, essas cordas que a nossa. É, né? Mostra aqui a estrutura que foi tirada aí, ó. Foi feita aí. O tripé. O tripé. Muito bem. Tá aqui a vaquinha, gente. A vacuna, né? Grande, olha só aí. Tamanho do animal aqui, gente. Essas imagens você acompanha com exclusividade aqui a equipe do Repórter do Povo, aqui a equipe de Vogue Biapaba. Ela tá bastante ferida, né? Mas o importante é que saiu viva. Tá bem, tá aí, ó. Ela vai se recuperar. Tá assim porque tá cansada, né? Tá aqui esperando um bezerrinho novo, né? Tem um bezerrinho novo aqui na barriga dela. Quatro meses. Mas deu tudo certo. Então, gente, é isso. Tá aí. A dificuldade que você vê que a nossa equipe enfrenta aqui pra trazer as imagens pra você. Tá aí, gente. Quero agradecer a vocês pelo carinho da audiência. Agradecer a todos. O pessoal do resgate aqui também. Obrigado pela força. Os bombeiros. Todo mundo. A população. Parabéns a todos os envolvidos aqui neste resgate desta vaca que foi tirada agora. Já mais de 11 da noite aí, né? Foi tirada já mais de 23 horas. Os bombeiros estão aqui desde 9 horas, mais ou menos. E a vaca estava desde 5 horas ali. Então, muito tempo aí o animal sofrendo dentro daquele local confinado. Mas deu tudo certo. Então, só agradecer mesmo a todos, né? A todos vocês que acompanham também o nosso trabalho. Não é fácil, tá certo? Não é fácil pra nós se dispor a fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui. Tá aí a maneira que a gente fica. Entramos aí na lama, como você pode ver, é todo sujo. Mas esse é o nosso trabalho. O nosso compromisso é com você que acompanha as nossas reportagens, a nossa transmissão. Nosso compromisso diário é com você que está conosco aí. Então, se foi notícia na Serra da Ibiapaba, pode ter certeza que vai passar aqui no Divulgue Ibiapaba. Porque o Repórter do Povo não para trazendo todas as informações de tudo que acontece pra você. Obrigado pelo carinho da audiência. E não posso esquecer também do apoio dos nossos parceiros que fazem o trabalho acontecer. E agora nós temos o patrocínio da Empora dos Pães, a Uo Pizzas, também da Solicite Churrascaria, Cé Casa, Táxi Ibiapaba pelo 92197814. Você que precisa, assine o Táxi Ibiapaba. Também Larbus Laboratório, LIA Cosméticos, Zilda Moda Íntima e Praia, Jocely do Seguro DPVAT, temos apoio da Funerária Iótica Majestade Real, exames de vista também, da Funerária Iótica Majestade Real, Organização Michele e Luciano. Conect Distribuidora, temos a Guioma em São Benedito, distribuidora de moda íntima masculina, Guioma. Vale Fit Academia, Autoescola Método, você que precisa comprar o celular novo, fale com o nosso amigo Josafá, é só você entrar no Instagram aí, reidoxalmebrasil. É só você entrar lá, reidoxalmebrasil. E você que precisa de um dinheiro extra, é na prestadora de serviços Openha. Em breve, inaugurando aqui em Tianguá, a prestadora de serviços Openha. É o melhor crédito aí, o crédito mais fácil pra você que precisa de um dinheiro extra. Bem, essas são as informações, o local que foi tirado aí o animal, e as imagens você acompanha com exclusividade aqui, no Divulga Ibiapaba. Aqui quem fala é o seu amigo, o repórter do povo Fernando Dias. O repórter do povo não para.